Alô você, seja bem vindo ao meu canal, o canal Dicas do Airam, hoje vou trazer mais 5 dicas para vocês de leitura, para você se interagir com a criançada, mas é leitura, vamos ler livros, é muito importante, nesse momento nós estamos passando tudo informatizado, então é uma leitura com o livro, com a criança, é muito bom interagir com as crianças, lendo livros. Então galera, antes de gostar desse vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe o canal e ative o sininho, o sininho, eu sei mesmo que você está vendo aí, para todos, ative para todos, para você não perder nenhum vídeo, e aí para vocês, mas vídeo de dicas, né, então vamos para as 5 dicas, então vamos para a primeira, primeira, é muito importante você organizar uma lista por faixa etária, e também é importante você deixar a criança escolher, você vai escolher o livro por faixa etária, e deixa a criança organizar, na prateleira, e onde for, e normalmente as crianças organizam por capas, elas jogam ali os livros, por capa, né, as capas aqui é mais coloridas, mais bonitinhas, ou até de lá frente, normalmente as crianças fazem isso, né, a segunda, a segunda dica, escolha o ambiente, calmo, sem barulhos, desliga todos os aparelhos de velho, por perto, onde desliga tudo, tudo que aparelho, telefone, televisão, rádio, né, quanto menos ruído, melhor, e com uma iluminação adequada, para a criança, não se distrair, né, 3, momento da leitura, deixa a criança, escolher o seu momento, só a hora de ler o livro, negocie com ela, negocie com a criança, negocie com o seu filho, sua filha, a hora, né, que ela, que ela quer ler, negocie, todo dia, até a hora, entendeu, isso é muito importante, tá, 4, estipula meta de início, estipula é meta de início, fim, início, meio e fim, é muito importante, você estipula uma meta, para ela, o Bracabajiro livro, início, meio e fim, isso é muito importante, né, para a criança também, e, a quinta e a última, dica, é, finalize, e retorne, o assunto, ou seja, pergunte a criança, o que ela entendeu, da leitura, o que ela entendeu, no livro, se a gente conversa com ela, o que você entendeu no livro, e se desenvolve, a mente da criança, que hoje em dia, de criança, ela quer ficar mais no telefone, no computador, jogando, vendo vídeos, é bom também, mas, é mais importante, é uma leitura, que desenvolve a criança, para, para a escola, né, isso é muito importante, né, então, você seguindo, essas cinco dicas, organização, organiza a lista, dois, ambiente, sem distração, três, momento, momento da leitura, ou seja, você vai negociar, com sua filha, ou sua filha, o momento, para ler, o livro, quatro, estipule meta, ou seja, com início, meio e fim, e a quinta, você finaliza, com, retorna o assunto, pergunte a ela, o assunto do livro, em que ela entendeu, o livro, você seguindo, essas cinco metas, a criança, vai, se desenvolver, com mais tranquilidade, tanto na escola, tanto na vida social, e, vamos estipular, leitura, as crianças, galera, espero que vocês, tenham gostado, desse vídeo, não apoie o canal, é que ela está começando, então, se inscreva no canal, e compartilhe o canal, ative o sininho, aí, comente bastante, deixa bastante like, valeu galera, um forte abraço, para todos, até o próximo vídeo, até as próximas, dicas, no Irã, um abraço, e,